E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje pessoal estou aqui novamente no Farquai Primal Olha só que meu leão, meu leão né mano, tô falando meu leão, muito louco, muito louco E galera, olha só onde que eu tô hoje, hoje o episódio vai ser muito especial, já tô aqui no gelo E eu, pô, tô morrendo de frio no caso, e pô, eu preciso achar alguma foguinha, alguma coisa do tipo pra eu conseguir sobreviver, ok Olha aqui no mapa aonde que eu me meti hoje pessoal, no gelo pra fazer essa missão aqui ó Eu já encontrei muito mamute, muita coisa e eu não tenho uma roupa Eita cuzão, eita cuzão, eita cuzão, mata ele Lipão Ah não, agora eu tô ferrado pessoal, eita nós, agora eu tô ferrado pessoal Ok, nossa véi, esse gás aqui mano Boa, nice, beautiful Mano, esse gás aqui é muito embaçado Muito mega embaçado Eu preciso chegar até aquela missão Só que tá tenso hoje, nice Ok, vamos lá Vamos acender aqui, com fogo Ah boa, se eu ficar com o machado de fogo, ali naquela barrinha de frio ó, ela vai aumentando Tô na neve pessoal Eita, não pega fogo isso aqui não? Ó, a árvore pega fogo Eu preciso pessoal me proteger do frio na verdade Tá muito embaçado aqui Eu tô com uma roupa que não é do frio né, no caso É, vamos lá pessoal Hoje vai ser uma missão muito difícil Olha só que dificuldade dela Muito difícil Já encontrei muito mamute igual falei pra vocês E vamos nessa Nossa Ó aquilo Que louco Que louco Bino Ok Eu vou um pouco aqui mais pro lado Pra não morrer Firmeza E pessoal, valeu aí pelo feedback Nossa senhora de Farquay E não se esqueça sempre de avaliar aí com joinha Favorito Aqui embaixo nos comentários também Porque Farquay é uma série Que eu nunca fiz no canal E tô bastante feliz aí Pelo apoio de vocês E vamos lá galera Vamos lá Quem sabe eu consiga até finalizar Essa série aqui Que vai ser meu objetivo né Que pô, todo dia eu tô jogando Tô achando o jogo Épico Vamos subir lá então Pra fazer essa missão No gelo Nossa véi Tem um urso aqui mano Eita pomba Tem um urso muito louco Eu vou subir pra ele aqui ó Nossa É em cima Como que eu vou chegar até ali Ah dá pra fazer rapé ó Nice Joga a corda Agora vamos só subir Vamos só subir aqui Pãs Sobe aí Na moralzinha ali pão Aí sim E já peguei o macete Pra sobreviver do frio ó É só ligar Uma tocha E ficar andando com ela ó Muito simples Ok Vamos chegar lá Ah O meu animal morreu Eu vou chamar ele de novo aqui E pô Eu podia já ter começado o episódio Ali em cima né Mas eu quis começar um pouquinho antes Só que pra mostrar o O A neve né velho Vamos subir pessoal Vamos subir Estou subindo Eita Nós Ah Agora vai ser louco ó Solto um E já coloco o outro Nossa Pra conseguir subir uma montanha Dessa É só assim mesmo Alto as aventureiras no gelo Baby Ok Aqui Dá pra gente ir andando ó Forte Da grande Darwa Não sei como que se fala pessoal Eu falei pra vocês Esses nomes aí são muito Doidos Tá mano Morre véi Uma moralzinha Chega na missão Chega na missão Eita nóis Eita lelê Inimigos Puta vida bicho Puta vida bicho Deixa eu Deixa eu sobreviver Deixa eu sobreviver Que louco Nossa Pessoal Muito É muito difícil mesmo Tá ligado Muito difícil Mas não sei se eu vou conseguir Sobreviver não né pessoal Deixa eu salvar o jogo Aqui ó Aí qualquer coisa Eu consigo voltar Caso aconteça Alguma fatalidade Beleza Ok Ok Está Tenso Beleza Vamos sobreviver de novo Vamos sobreviver Vamos sobreviver Ah não Morri velho Não tem como Não tem como Tá ligado Fazer essa missão A dificuldade A dificuldade é muito difícil Eu estou no gelo Que é um bioma Pô que Por sinal É sempre mais difícil Eu vou tentar fazer essa missão aqui Então assim que eu conseguir matar a galera lá Eu já volto com vocês Beleza Vamos lá Nossa Pega aqui ó Boa Boa Filha da mãe Filha da mãe Boa Filha da mãe Já comi aqui um Baconzinho Ah mano Não tem como Fazer essa porra não Viado Bom pessoal Seguinte Não tem como Passar aquela missão Pelo menos Por enquanto Ok Mas o bom Que eu consegui mostrar Para vocês Um pouco da neve Né E véi É muito difícil Beleza Antes eu acho Que eu preciso Sei lá Mano Conseguir algumas outras armas Ou ficar um pouquinho mais forte aí Aí quem sabe Eu vou conseguir Fazer aquela missão Certo Que pô Muito difícil Bom O maluco ali Quer uma oca Véi Você quer uma oca De novo Você quer uma oca E tiozão O que você quer tio Difícil Eu conseguir com o braço Pode crer Então ali Me arruma Armas Novas Opa Pele de onça Pintada Hum Armadilha Ok Então eu vou Conseguindo melhorar Conforme eu faço Essas ocas E faço tudo isso Né Bom Eu consigo falar ali Com o pessoal Não dá pra falar com aquele maluco ali Pra ver o que ele precisa Deixa eu falar com ele aqui Pans O que você quer aí mano Nossa Missão adicionada no mapa O que que eu vou precisar fazer Pessoal Aqui em cima Dificuldade difícil Salve o mamute Monte nele E pisotei Os caçadores Udam Mano 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 Eu vou montar no mamutão Oh delícia Vamos lá então pessoal Porra Devia ter já Ter ficado até lá mano Agora vai ser muito tenso Eu chegar até lá de novo Porra Como que eu vou conseguir chegar lá Vai ser muito longe Então pessoal Vamos lá Montar no mamute Muito louco E galera Tô chegando aqui Na nossa missão Missão disponível Apenas com habilidade Montador de mamutes Qual habilidade que é essa? Montador de mamutes Tá me zoando Tá me zoando Que eu não vou conseguir Fazer isso mano Montador de mamutes Eu preciso de dois pontos Puta vida hein bicho Eu preciso de dois pontos Pessoal Ah Alec Como que eu vou fazer agora Véi Bom pessoal Esse episódio Tá muito longo pra mim Mas vamos lá ó É habilidades Eu consegui XP E vou desbloquear ó Montador de mamutes Beleza Agora eu vou conseguir Fazer a missão pessoal É Salve o mamute Monte na fênia Pisotei Os caçadores Udam Ok Esmagar Udam Ok Já tô aqui Há 55 minutos Tá no meu vídeo Lógico Vou dar bastante cortes né É que eu tentei repetir Aquela primeira missão Um tempão E fiquei mais uns 10 aqui Tentando pegar O O XP né Encontro o mamute Ah não mano Inimigo de novo Tá de zoas comigo Vou tentar ir Pelo lado galera Eu acho que pelo lado Fica um pouco mais fácil Eu acho Bom Vou ir um pouquinho mais aqui Escondido Plans Aqui tem o mamute ó Mamute está aqui pessoal Mamutão Vem com o lipão Montar no mamute Caralho Olha isso aqui Que louco Vou mandar Vou mandar Vou mandar Vou mandar Vamos lá Meu Deus O que que eu tenho que fazer Destrua A árvore De ossos Deixa eu culpar Vamos aqui Pans Boa Já derrubei tudo Tem que derrubar Essas árvores aqui Eu acho Sei lá se é isso Daí mesmo Pessoal Ó Nossa Senhora Véi Mamutão Não dá pesada Joe Acho que é isso Aqui que eu tenho Que demolir Ok Toma um pouco Aqui mais Pro lado O objetivo Tá ali ó Nice Nossa O mamutão Morto Morto Ali Ok Ok Demolir Isso Pans Onde mais Que tem pra demolir Aqui É isso aqui Que só tem que demolir Pessoal Ah ó Tá dando Sinal Aqui ó Isso Um Nice Ok Demolindo tudo isso Primeiro sinal Tá lá do outro lado É tipo essas Árvores né Árvores de ossos Ok Nossa senhora Ó tanto de gente Eu tô matando com o mamute Caralho Nossa velho O pessoal voa longe Mano Que bizarro Que épico Ok Estou vindo com o meu mamute Bum Demolir Monte No mamute E leve até a sua Manada Ok Já tô montado nele Então vamos levar o mamute Até a sua manada Ok Nossa Nossa galera Isso que eu queria Sempre fazer É montar no mamutão E hoje consegui Nice Desmontar Nossa galera Eu tô com muito frio Acendei um pouco aqui ó Não na boa Desmonta Isso Concluído Boa pessoal Consegui então Concluir essa missão Montar no mamutão Será que eu consigo Montar sempre Em cima do mamute Aliás Deixa eu ver aqui ó Boa Agora eu vou conseguir Sempre montar no mamute Pessoal Só chegar do lado dele E montar no mamute Nossa Que épico Que épico Pessoal Porra Eu vou trazer muito vídeo Montando no mamutão Pra vocês Beleza Ó o animal aqui ó Nossa Mata tudo Olha as árvores Aqui ó Não as árvores Eu não consigo destruir Árvore não Não Árvore eu não consigo destruir não Épico 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 Sem mais pessoal Muito bacana Mas bom pessoal Eu vou ficar por aqui então Ó ó ó ó ó Eita pomba Que épico Então galera Eu vou ficar por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Hoje um episódio na neve Aqui de Farquay Primal Beleza Então se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam de Bimbar o likezinho Que é nóis Também favorita o vídeo E se inscrevam aqui embaixo No canal Beleza Um abraço do lipão Até o próximo vídeo E fui